Relação Daron é boa. Bom, galera, a marca Daron é uma relação do grupo Láquila Peças, é uma relação nova no mercado, mas porém, quando eu abri a embalagem, eu olhei aquela relação e falei, caraca, o padrão, o acabamento. No meu ponto de vista, tem a mesma qualidade e acabamento da Riffel, e realmente ela é muito boa, é uma relação barata também, é uma das mais vendidas no meu serviço, por ser boa e barata. E é o tipo de relação que eu vendo sem medo, eu vendo e eu sei que não vou ter retorno, reclamação, e na próxima compra, o cliente vai querer comprar dela de novo, beleza? Então é isso, é uma relação com aço original, e os produtos da marca Daron, da relação da Daron, elas são superiores, os testes que o Inmetro pede e exige em uma relação, o dela é muito superior ainda, viu galera? Os testes, a forma que é fundido, o aço, é muito superior, muito duro e muito resistente. É de uma marca pioneira no mercado, muito antiga, que é a Láquila Peças, beleza? E é uma relação totalmente importada, mas muito, muito, muito boa, e que eu super recomendo, que pode usar sem medo mesmo, beleza? Um forte abraço, deixa o seu gostei ou não gostei, se inscreve, curte, comenta, compartilha, e se inscreve no canal aí pra fortalecer, pra ajudar a lhe dar aquela crescida, beleza? Um abração e até o próximo vídeo.